Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre as capacidades militares do Chile e da Argentina, e responderei uma pergunta que foi muito repetida no canal na semana passada. Qual desses dois países é o mais preparado para um conflito moderno? Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, os poderosos encoraçados, os ágeis cruzadores e os porta-aviões, a partir de onde você poderá atacar os navios do adversário em ataques aéreos devastadores. E temos também os submarinos, adversários silenciosos e poderosos que espalham o pânico apenas com a mera desconfiança da sua presença, atacando com precisão mortal. Você pode jogar com navios de diversas nacionalidades, inclusive do Brasil, podendo controlar os navios Almirante Abreu e o Juruá, além de usar a camuflagem especial do Brasil para personalizar os seus outros navios. E que tal jogar com o Godzilla e o Kong, ou batalhar contra os gigantes monstros de Big Hunt? Esses são apenas alguns dos grandes eventos que já passaram pelo World of Warships. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional ESTRONDO para ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso. 20 camuflagens do Brasil para customizar os seus outros navios, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Junte-se aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Entre os anos 70 e o início dos anos 80, a Argentina era um dos países latino-americanos mais poderosos em termos militares. Numa época em que a Marinha do Brasil sequer empregava aviões de caça, a Armada Argentina estava equipada com caças de última geração, com destaque para o daçu breguê Super Etandar, um caça francês introduzido no final dos anos 70, com uma velocidade máxima de 1.200 km por hora, um alcance de quase 2.000 km, e capaz de transportar mais de 2 toneladas em bombas e mísseis. A Força Aérea Argentina também estava muito bem equipada, com caças como o IAI Dagger, a versão israelense do Dassu Mirage 5, capaz de voar até duas vezes a velocidade do som, com um alcance de 1.300 km, e capaz de transportar até 3,5 toneladas de bombas e mísseis. Em termos de embarcações, a Armada Argentina era uma das mais poderosas da América Latina, equipada com destroyers tipo 42. Uma embarcação com deslocamento de 4.100 toneladas, armada com canhão de 114 milímetros, quatro lançadores de mísseis antinavio, e diversos tubos de torpedos. E também com o porta-aviões, o 25 de maio, uma embarcação da mesma classe do Minas Gerais, o porta-aviões operado pelo Brasil naquela mesma época. Mas ao contrário do Brasil, o porta-aviões argentino operava caças como o A4 Skyhawk, um tipo de aeronave que o Brasil só passaria a operar no final dos anos 90. Naquela época, apesar das forças armadas chilenas serem relativamente fortes na região, estavam atrás dos argentinos em algumas áreas, como por exemplo nos caças. Com o Chile passando a operar o Mirage 50 apenas nos anos 80, dependendo inteiramente do F-5 norte-americano no final dos anos 70. A armada chilena também estava atrás da armada argentina em algumas áreas, começando pela ausência de um porta-aviões, e pela operação de menos embarcações de elevada tonelagem, mas mesmo assim, a armada chilena era relativamente poderosa nos anos 70. Com muitas embarcações de desembarque anfíbio, e um cruzador sueco, o La Torre, com 8 mil toneladas. Naquela época, entre os anos 70 e o início dos anos 80, as tensões entre aqueles dois países, à volta do canal Beagle, eram tremendas. Com a Argentina chegando mesmo a quase atacar o Chile no final dos anos 70, no âmbito da Operação Soberania, um ataque que se não tivesse tido a intervenção do Papa João Paulo II, tinha o potencial de se transformar numa das mais terríveis guerras da América do Sul, já que ambos os lados estavam relativamente equilibrados em termos militares. Mas felizmente não houve guerra entre aqueles dois países, mas hoje, em 2021, algumas velhas feridas começam a ser reabertas, com destaque para uma reivindicação territorial chilena, que foi destacada recentemente neste vídeo, cujo link está aqui na descrição. Apesar do cenário de um conflito militar entre o Chile e a Argentina estar bastante afastado, muitas pessoas demonstraram curiosidade sobre o poder militar daquelas duas nações. Entre o Chile e a Argentina, qual está melhor armado e mais bem preparado para um conflito moderno? Se nos anos 70 e 80 a situação estava mais ou menos equilibrada, com a Argentina à frente em algumas áreas, hoje a situação está completamente diferente, com o Chile à frente da Argentina em todas as áreas da defesa. Após a derrota na Guerra das Falklands e do fim da ditadura militar, o setor da defesa na Argentina foi sendo gradualmente abandonado, com a Argentina sendo hoje apenas uma mera sombra do que foi nos anos 70 e 80. Começando pela sua força de caças, a Argentina, que já foi a maior força aérea latino-americana, hoje não opera nenhum caça supersônico, limitando-se a operar alguns caças A4 Skyhawk, que devido a problemas e falhas na logística de entrega de peças, permanecem mais tempo em terra do que em operação no ar. O Chile, pelo seu lado, opera 45 caças supersônicos, dos quais 10 F-5E, os mesmos operados pela Força Aérea Brasileira, e cerca de 35 caças F-16 nas versões A, C e D. Na área naval, a Argentina, que também teve a armada mais poderosa da América Latina entre os anos 70 e 80, hoje é apenas uma sombra. Operando três destroyers de 3.300 toneladas construídos nos anos 80, seis corvetas, das quais quatro construídas entre os anos 70 e 80, e duas entre 2001 e 2004, e uma série de navios de patrulha, dentre os quais se destacam as duas embarcações mais modernas da Argentina, a Bouchard e a Pedro Buena, navios da classe Gold Wind de 1.700 toneladas. A Marinha Chilena é superior em todas as áreas, começando pelos submarinos, com os chilenos operando dois da classe Scorpene, semelhantes aos novos submarinos da Marinha Brasileira. Operando ainda outros dois mais antigos, o Simpson e o Thompson, construídos nos anos 80, da mesma classe dos submarinos Tupi da nossa marinha. A Argentina, após o desastre do Ara San Juan, não opera nenhum submarino, com o Santa Cruz e o Salta em estado inativo. Em termos de fragatas, o Chile opera oito, com deslocamentos oscilando entre as 3.300 e as 5.000 toneladas, mais até mesmo do que o Brasil, que opera nesse momento apenas seis. Na área de navios de patrulha, o Chile está também muito à frente da Argentina, operando quatro navios de 1.800 toneladas, construídos no século XXI, e outras quatro embarcações com mais de 500 toneladas dos anos 90, complementadas por 17 lanchas rápidas de 120 toneladas, construídas no século XXI. A Armada Chilena também se destaca na área dos navios de desembarque, com navios como o Sargento Aldea, de 12 mil toneladas, e capaz de operar até quatro helicópteros Cougar. No exército, a vantagem do Chile é ainda maior, com os chilenos operando 170 blindados Leopard 2A4, superiores aos blindados Leopard 1A5 do Brasil, complementados por cerca de uma centena de blindados Leopard 1, apoiados por quase 300 veículos blindados de transporte Marder 1A3, e algumas centenas de outros veículos blindados, como o M113 e o Movag Piranha, totalizando uma força blindada de aproximadamente 900 veículos. Já a Argentina opera apenas blindados médios como o TAM, com cerca de 230 ao serviço do exército argentino, complementados por 110 blindados Leves SK-105 de fabricação austríaca, com os argentinos operando cerca de 400 blindados M113 e 120 TAM VCTP de transporte de infantaria. Na área da artilharia, a Argentina opera 17 TAM VCA, um obuseiro autopropulsado de 155 milímetros, e alguns Mark F3 também de 155 milímetros, com um número estimado em 1.500 morteiros autopropulsados e rebocados, com calibres entre os 60 e os 120 milímetros. Na área da artilharia, o Chile também está à frente da Argentina, com 50 obuseiros autopropulsados M109 nas versões A5 e K-West, e cerca de mil morteiros e obuseiros rebocados, com calibres entre os 60 e os 155 milímetros. Essa diferença abismal entre o Chile e a Argentina, é o reflexo da forma como cada país encarou as suas forças armadas depois dos anos 80. Enquanto que na Argentina, os militares foram relegados a segundo, e em alguns casos até mesmo a terceiro plano, no Chile, as forças armadas foram sendo gradualmente modernizadas, deixando-as hoje a um nível até mesmo superior em algumas áreas em relação ao Brasil. Um conflito militar entre o Chile e a Argentina está praticamente descartado, mas se ocorresse hoje, a Argentina estaria tecnologicamente muito atrás em todas as áreas. Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de conferir as incríveis novidades da loja, além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. E não se esqueça de deixar aqui no canal e não se esqueça de deixar aqui no canal e não se esqueça de deixar aqui no canal.